Bom dia, chegamos hoje no pico do Jaraguá, chegamos agora, pegamos um trânsito infernal em São Paulo, perto do mercadão ali, sei lá, tinha placa de obra, mas não vi obra nenhuma não. E agora a gente vai conhecer aqui um pouquinho do parque, tentar fazer uma trilha, ver se a gente acha a trilha do Pai Zé, que falam que é bem legal, e subir lá na antena para ver a vista lá de cima. Vamos lá, chegamos na trilha do Pai Zé, tentei filmar um sagui, mas ele fugiu de mim, aqui tem um laguinho, vamos lá, lá que são 3.600 metros, não, é ir de volta, né? É, 3.600, e ir de volta. Não, acho que é ir de volta. Vou ver direito, acho que é ir de volta. Bom, vamos lá. Estamos aqui na trilha do Pai Zé, não precisa se perguntar, quem é esse Pai Zé? Por que tem esse nome? Essa trilha, ela era uma trilha usada pelos povos antigos para vir fazer suas orações, suas crenças, tal, e esse Pai Zé, ele era um orador desse povo, um curandeiro, dessas pessoas. Então eles faziam essa trilha para fazer essas orações, suas crenças. E aí, no meio da trilha, tem um oratório. Vamos ver lá de pertinho, o que tem do oratório. E aí, no meio da trilha, tem um ouatório. Estamos chegando ao pico. Aqui, dá para ver um ponto da cidade, Lá debaixo. Nós viemos por aqui. E lá em cima, a famosa antena do pico do Jaraguá. Falam que uma é da rede Bandeirantes, né? Mas não sei qual é qual. Vamos continuar subindo. Agora, esse pedaço aqui, não tem árvores. Então, bastante sol. Morre. Bom, acabou a trilha do Pai Zé. Finalzinho, é tenso. É difícil. Uma subida bem íngreme, cheia de degrau. É assim. Agora, vamos pegar uma estradinha para chegar até o pico do Jaraguá, que é onde tem as antenas. Se você não quiser fazer essa trilha do Pai Zé até o pico, você vem por essa estrada de carro, aí para o placarço das antenas e só sobe os degraus. São 242 degraus até a antena. Mas, como a gente é vida louca, né? A gente resolveu fazer essa trilha. Vale a pena. Vamos subir lá. Eu mostro para vocês. Subi, subi e subi. 242 degraus. Aqui embaixo, cachorrinho desmaicido, desmaiado. Degraus. 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 Ali mais algumas antenas. Foi para onde a gente veio. É só eu? Sim. O Rodrigo. Vamos lá. Vamos começar. Degraus, degraus, não sei. Você, professor de língua portuguesa, me ajude. Ali tem um mirante baixo. Você pode subir até as 4h40. Descida até as 5h. das 5h. Vou filmar aqui o comecinho. E depois eu filmo o final para vocês verem minha cara de morto. Até lá em cima. Vamos lá. Conseguimos chegar. Não estou. Sua. A retina. Vou virar a câmera para vocês verem a antena, a cidade lá embaixo. Tchau. 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 Bem-vindos a São Paulo. Tchau. 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 A rodovia dos Bandeirantes E ali A rodovia em Anguara O urubulado Que bonitinho Ah, é lindo Ele tem vista privilegiada Tchau, Urubu Eu sou amor de presente Macacos Macacos Olha que lindos Ah, que lindo Que medo dele falar na minha cabeça Ah, que lindo Que lindo Bonitinho Aqui no fundo tem um laguinho Maravilhoso Está aqui no meio do maço Na trilha Aqui na verdade é a entrada do parque Você entra e já vê esse lago Esse laguinho tem uns patinhos bonitinhos Vou virar Não tem um laguinho Não tem nada Aqui é Oi Oi Tchau, bichinho Nossa, eu estou muito feliz aqui Uma paz Uma tranquilidade Um monte de bichinho Um monte de bichinho Acho que eu vou morar aqui Tartaruguinha Aqui um pato E aqui uma tartaruga Vem chegando Vem chegando Leia, amigo Tá com 10 segundos Tô passeando Tô passeando Gente, olhando Opa, caiu Caiu, tadinho Tchau, patinho Aqui sentindo a trilha do silêncio Tem o casarão do Afonso Sardinha Foi construído por volta de 1580 Por Afonso Sardinha Tulei na placa Bandeirante que se instalou na região Para a exploração do ovo A casa conta com 21 cômodos E uma senzala Suas paredes medem cerca de 80 centímetros de espessura Constituída de taipa de pilão Tréu composto por sangue Bísceras de animais Barro e folha seca Jesus Pensou construir uma casa com Sangue e víscera Deve ser um fedor Mas deve ser fedido E aqui é a trilha do silêncio Vamos fazer silêncio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau